Aproximadamente 300 pessoas vieram prestigiar o amistoso entre o Guajará Esporte Clube e o Motoclube de Porto Velho. Um ambiente bem familiar e de muita empolgação. No início do primeiro tempo, os times se estudaram e o ataque foi dos dois lados. Algumas tentativas chegaram bem perto da rede, mas nada de gol. Depois de alguns minutos, Rodrigo, atacante do Guajará, cruzou para Almir, que marcou o primeiro da partida. Com o gol do Guajará, o time adversário começou a reagir e num escanteio quase sai o empate. Além da disputa que estava acirrada, um espetáculo à parte, eram os massagistas que chamavam a atenção da torcida quando entravam em cena. E o primeiro tempo terminou assim. Guajará 1, Motoclube 0. Mas a torcida não estava satisfeita com o resultado e esperava mais. Pelo que eu estou vendo, está o time regular. Não está bom, mas está regular. O gol é consequência de uma jogada, né? E eu tenho certeza que nós vamos sair daqui felizes, sorrindo com a vitória. A gente tem que prestigiar, apoiar a nossa cidade. O jogo está bem interessante. E no segundo tempo, mais lances emocionantes. Cruzamentos, passes de bola, várias tentativas. Os técnicos acompanhavam de perto e montavam estratégias com os jogadores. Numa disputa de bola, Sandro, camisa 9 do moto, empatou. Não demorou muito para o glorioso reagir. A chance foi do Tanaka, que não desperdiçou marcando mais um para o Guajará. E por pouco, ele não marcou o terceiro. Nessa jogada, a bola quase entrou. E o jogo terminou assim. Dois para o Guajará, um para o Motoclube. Eu armei um esquema no primeiro tempo, onde o meu time se importou muito bem. Fomos infelizes e tomaram o golzinho no finalzinho. Foi infelicidade. Segundo o técnico do Guajará Esporte Clube, o desempenho dos jogadores melhorou muito. Mas o posicionamento precisa ser mais trabalhado. O trabalho tático, o trabalho físico também tem que melhorar. Tanto é que teve jogador que nós cansamos hoje. Então, na realidade, a gente tem que melhorar muito o nosso posicionamento. Mas isso aí é com o tempo.